Olá amigos e pecuaristas da região, venho convidar vocês para o sexto leilão Nelore Ono, que será presencial, venha nos prestigiar, dia 3 de abril, às 19h, aqui no Parque de Exposições do Sindicato Rural Decolider e quem não puder, acompanhe o nosso leilão pelo AgroCanal e pelo aplicativo da Ricardo Nicolau Leilões. Serão ofertados 50 touros Nelore PO, avaliados pelo PMGZ e pela Embrapa Gene Plus. Esperamos todos vocês!